Na corrida para celebrar as festividades de fim de ano, a TV Norte Amazonas está imersa em uma produção especial. A equipe de apresentadores e repórteres se reuniu nos estúdios para a gravação da aguardada vinheta festiva que marcará o encerramento de 2023 e a chegada de um novo ano. Os ícones do jornalismo local que normalmente são vistos através das telas se uniram para dar vida a uma mensagem de esperança e renovação. Uma produção que traz um pequeno recorte dos desafios enfrentados este ano. Fenômenos como seca e queimadas em uma composição de artistas da cultura popular do Amazonas, mas que é superada pela esperança de um ano novo melhor. A gente está gravando as últimas cenas para a vinheta de fim de ano com a presença dos nossos apresentadores, repórteres e seus familiares. Exatamente para a gente mostrar a renovação, a esperança, a união. Um pouco diferente do que aconteceu no ano de 2023 com as queimadas, fumaça e tudo mais, seca. Para mostrar que o norte é forte, que há esperança, há renovação e que há uma direção exatamente para a gente aqui no ano de 2024. Dos estúdios, os apresentadores estiveram com suas famílias na Ponta Negra para registrar momentos especiais para a produção da vinheta. Foi um ano difícil que a gente superou, que a gente informou, que a gente chorou junto, né? E esse é um momento muito especial de fim de ano, de Natal. E Natal é família, né? E todos nós estamos aqui com a nossa família porque o Grupo Norte de Comunicação também é família, né? Hoje eu trouxe o esposo, trouxe a mãe, trouxe aqui a sobrinha para a gente mostrar aí para todo mundo que Natal é união, né? Que Natal é família, que Natal a gente tem que estar junto, não só no Natal, mas também no ano inteiro. E é esse o espírito do Grupo Norte de Comunicação. Foi um ano realmente desafiador para mim, pessoalmente, que descobri uma gravidez, assim, de uma forma inesperada. E tive que ter menos de dois meses da minha descoberta. Então, assim, foi um ano de muitas realizações para mim como mulher, como profissional. Hoje eu retorno ao Grupo Norte depois da minha licença maternidade com a sensação realmente de gratidão. Então, é um momento muito feliz que eu estou vivendo hoje com a minha família, poder estar compartilhando esse momento de união, sabe? Fim de ano chegando e agora com o sentimento de que 2024 seja um ano ainda melhor, de muito sucesso para todo mundo e mais esperança de um Amazonas melhor também. O esforço coletivo para mostrar também a evolução da TV que mais tem crescido na região norte. A gravação de toda essa produção como algo que só chancela o grande crescimento da TV Norte, do Grupo Norte de Comunicação, do SBT aqui na região norte do país. Porque, através de tudo isso, a gente mostra o quanto o grupo tem se fortalecido. Já são seis emissoras no norte, mais Brasília. Então, é realmente um grupo de comunicação que cresce cada vez mais e 2024 promete. A gente celebrar também. Eu sei que foram momentos realmente de tristeza em alguma parte do ano, com tudo isso que vem acontecendo, a seca histórica esse ano. Muitas famílias aí sem ter o que comer, sem ter nem água potável em alguns lugares, isoladas. Mas a gente tem que celebrar, é claro, as conquistas, as coisas boas que aconteceram no ano. E ter o pensamento positivo de que o ano de 2024 vai vir melhor, melhor do que foi em 2023. Agora é aguardar o resultado dessa produção, que promete encantar os telespectadores. Eu te desejo amar você.